Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Leila Ramzi, sejam muito bem-vindos ao meu canal Dicas da Leilinha e hoje eu trago para vocês uma receita muito, muito fácil de fazer. Um pãozinho delicioso para tomar no café da manhã, um chazinho da tarde, vai bem a qualquer hora. Vamos para a receita? Mas antes eu quero mandar um super beijo para Ana Maria Neves de Carmolândia Tocantins. E você, quer receber também um beijinho? Deixe aí nos comentários de onde você está me assistindo. Se inscreve no canal, deixe um joinha e ative o sininho de notificações. Então você vai precisar de duas colheres de sopa de açúcar. Pessoal, essa receita é muito prática, facinho, vai pouca coisa. Uma colher de sopa de fermento biológico e 250 ml de leite morno. E misture muito bem, até dissolver o fermento e o açúcar. Depois que você misturar bem, você acrescente o ovo, o óleo e continua batendo. Logo em seguida, você vai acrescentar a farinha. Mas pessoal, coloca a farinha aos poucos, tá? Tem gente que fala aqui, ah, meu pão não deu certo, ficou duro, ficou assim, ficou isso. É porque coloca a farinha de uma vez só. E aí perde o controle. Então vai colocando aos poucos, tá? Nesse momento você adiciona o sal, pessoal. Mistura e vai acrescentando a farinha de novo. Você vai usar o fuê ou a colher até onde a farinha permitir. Depois você vai na mão mesmo. Ou se quiser, pode usar a batedeira com o batedor de carfo. Agora nesse momento, depois que você acabou de acrescentar toda a farinha, você põe numa bancada e sova por uns 5 minutinhos, tá? Até ela ficar bem lisinha. Depois que você sovou bem ele, olha como ele ficou bem lisinho, aí você abre a massa, estica assim com a mão, abre bem ela. E aí você pega uma colher de margarina e coloca em cima da massa. Espalha bem com a mão. Pode espalhar sem medo. Nessa hora você vai falar, meu Deus, estraguei a massa. Mas não estragou não. Você vai ver que efeito no final que vai dar essa maciez, que vai deixar essa margarina. Pode ser manteiga se quiser. Eu tô usando margarina, tá? Esse pão, gente, rende muito. Super econômico. Você viu pouquinhos ingredientes. E olha, pra quem quiser uma renda extra, vai ganhar bem. Faz aí e me conta. Então, depois que a massa absorver toda a margarina, você vai boleando assim, como eu tô fazendo, tá? Volta ela pra bacia, cobre e deixa descansar por mais ou menos uns 30 minutos ou até você ver que dobrou o volume. Depois você volta a mexer com ela novamente. Daqui a pouco eu volto. Então, meus amores, a massa já descansou. E olha só que maravilha. Como ficou linda a massa. Agora a gente volta com ela pra bancada. E vamos tirar todo esse ar que formou nela. A gente estica bem. E vamos formar bolinhas. Separar porções. Eu aqui costumo pesar bolinhas de 70 gramas, mais ou menos. Mas se você não tiver uma balança, tudo bem. Você faz as porções do tamanho que você quiser. Tá? Vai formando as bolinhas, boleando e vai separando. Até terminar toda ela. Então, pessoal, depois que você dividiu a massa, você vai pegar uma bolinha, vai esticar ela na mesa, abre bem ela, deixa ela na espessura, que assim, não muito grossa nem muito fina, tá? Aí chega na pontinha, você vai enrolando aos pouquinhos. Vai apertando na massa e vai enrolando até formar um charutinho. A parte que ficou de massa, você deixa pra baixo da assadeira. E você vai colocando de distância uns dois dedos de uma massa pra outra. Porque precisa de espaço pra crescer. Feito isso, você deixa a massa descansar, dobrar o volume. Aí você vai pegar um ovo com duas colheres de leite, bater e passar por cima da massa, tá? E levar pra assar no forno, 180 graus, por mais ou menos 30 minutos. Olha isso, gente! Que lindo que ficou! A maciez, o brilho, a fofura. Olha que delícia de pão, gente! Faz aí e você não vai se arrepender. E me conta o que você achou dessa receita, tá bom? Não esquece de curtir lá, hein? Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!